26º dia São José, refúgio dos pecadores Ide, pecadores, a São José Sim, podemos também dizer de São José como de Maria, refúgio dos pecadores. Não foi ele, de certo modo, participante da obra da redenção? Quem salvou das mãos de Herodes aquele que nos devia salvar? Quem sustentou e alimentou com o trabalho, fadigas e o suor do rosto, o Filho de Deus baixado à terra para nos remir? A rainha, mãe e refúgio dos pecadores, não há de ter associado a sua obra de misericórdia àquele que com ela sofreu com Jesus e por Jesus pelos pecadores? Deus, escreve Santa Teresa, fez São José o plenipotenciário, o tesoureiro geral, para aliviar e socorrer as almas em todas as suas necessidades. Quem é mais necessitado e miserável que o pecador? Aos pecadores, sim, haveríamos de recomendar Ide a São José Nunca vos desespereis da salvação de vossa pobre alma porque jamais se devia dizer que quem confia em São José fosse desamparado Lembremos-nos daquela cena impressionante da Bíblia José do Egito havia se revelado aos seus irmãos E estes, que o tinham vendido e maltratado, aflitos e medrosos, sentiam-se acabrunhados na presença do irmão vice-rei do Egito e no fastígio da glória José, comovido e cheio de bondade, os acolhe Disse aos seus irmãos Eu sou José Vive ainda meu pai? Não podiam responder seus irmãos possuídos de excessivo terror Aos quais disse ele com clemência Chegai-vos a mim Eu sou vosso irmão a quem vós vendestes para o Egito Não temais me ter desvendido Porque para vosso bem me mandou Deus adiante de vós para o Egito Com maior benevolência e misericórdia São José acolhe e recebe os pecadores arrependidos Que atraiçoaram e venderam como Judas O seu filho divino Jesus Cristo Não tenhamos receio Vamos a São José E ele nos alcançará de Deus o perdão e a misericórdia O Santo Esposo de Maria é também seguro refúgio dos pecadores Porque a Santa Igreja glorifica tanto a São José Se não porque deseja como solícita e carinhosa mãe Multiplicar os meios de salvação para seus filhos Os irmãos de José, apesar do crime cometido Encontraram perdão, clemência e acolhimento junto do irmão Toda a sua felicidade e de toda a sua família Veio de terem ouvido aquela voz do Egito Ide a José Os pecadores, nesta hora de fome e de miséria espiritual que vivemos Só têm um refúgio e um recurso Recorrer a São José Por José irão a Maria E por Maria a Jesus Nossa salvação em vossas mãos Nossa salvação está nas vossas mãos Diziam os egípcios ao vice-rei José Ao esposo de Maria Santíssima Refúgio dos pecadores Não podemos dirigir súplica mais necessária e mais angustiosa São José A salvação de nossa alma está nas vossas mãos Quando Jesus menino entra no Egito Caem os ídolos Os oráculos se calam O pai da mentira foi encadeado A vitória do Salvador sobre o inferno Fora alcançada nos braços de São José Ou sob a proteção paternal do pai adotivo de Jesus Os ídolos dos pecadores Suas paixões e preconceitos Nossos pecados Não serão vencidos e derrubados Sem o poder misericordioso do nosso divino Redentor Pela proteção, amparo e intercessão de São José O inferno, diz Padre Ruguet Tem o horror de uma alma verdadeiramente devota de São José Onde se encontra essa devoção Pode-se ter confiança Nem tudo está perdido Recomendemos a devoção a São José Aos pobres pecadores Tem-se visto tantas e maravilhosas conversões de pecadores Mais endurecidos Só porque, às vezes Conservaram alguma pequena prática de devoção ao Santo Patriarca O servo de Maria não pode perecer Escreve São Bernardo O servo de José também não pode se condenar Recomendemos muito os pobres pecadores A proteção de São José E esperemos confiantes Mais cedo ou mais tarde Eles os há de converter Os gentios, no desejo ardente de conhecer Jesus Recorriam ao apóstolo São Felipe Queremos ver a Jesus Isto é, queremos conhecê-lo e serví-lo Os pecadores também recorreram a São José Domine Ó Senhor do meu Senhor Queremos ver Jesus Queremos amá-lo e serví-lo até a morte E confiantes esperem Não serão desiludidos em sua confiança Ninguém recorre a São José Sobremaneira pedindo a graça da salvação eterna E deixa de ser atendido Aqui é que, verdadeiramente se pode exclamar Lembrai-vos, ó São José Que nunca se ouviu dizer de quem recorreu a vossa proteção E implorou a vossa misericórdia Foi desamparado por vós A uma santa alma favorecida de revelações do céu Conta o Padre Ruguê Disse Nossa Senhora um dia Minha filha, no dia do juízo Quando todos os homens forem julgados Os infelizes condenados ao inferno Hão de lamentar amargamente não terem conhecido Quanto a proteção de São José é eficaz e poderosa E como poderiam se salvar por esta devoção Eu vos asseguro, minha filha São José, meu esposo É um dos santos mais poderosos e favorecidos de Deus Para alcançar misericórdia para os pecadores E apartar os castigos da divina justiça Exemplo Boa inspiração O jornal Católico de Turim A Semana Narrava em março de 1863 Esta graça de São José Uma mulher piedosa tinha uma filha Que em nada edificava as irmãs Leviana e cheia de mundanismo Perigosos Ia pelo mau caminho A mãe, aflita cada vez que se Lhe apresentava a oportunidade Ia a uma igreja Ao altar de São José E entre lágrimas suplicava a conversão da filha Um dia teve a inspiração E se eu desse àquela doidivanas Uma pequenina imagem de São José Talvez ela não a aceite Pode rasgá-la Em todo caso, vou experimentar Levanta-se cheia de confiança Na primeira livraria O bazar Escolhe uma bela estampa do santo patriarca No quarto da filha Ausente Coloca a estampazinha Entre os livros de estudos da moça Esta, ao voltar Pergunta curiosa Achei entre os meus livros Uma bela estampa de São José Não sei o que fazer De onde veio Ninguém lhe responde Calou-se Voltou para a mesa E pôs-se a contemplar a pequenina imagem Achou-a tão bonita E uma impressão qualquer Lhe passou pela alma Sentia dentro de si algo de estranho Contemplava sem cessar A imagenzinha de São José Depois, lê no verso Uma oração impressa Lê e reza também Há quanto tempo não rezava? Depois, foi uma torrente De lágrimas de dor e arrependimento De tantos pecados e leviandades A mãe foi encontrá-la assim Transformada miraculosamente Em um instante Após a conversão Tornou-se um modelo de piedade modéstia E a edificação de todos Uma bela conversão devida A São José 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 A São José